Bem-vindo, bem-vindo. Oi, Manoel, eu tenho que começar por perguntar como é que o fado acontece na sua vida, porque é um historiador. Sim, mas é por acidente e aconteceu antes da história, curiosamente. Então? Antes da história. Foi numa fase em que eu tinha 16 ou 17 anos, comecei a fazer rádio, na rádio da minha terra, e havia um colega que fazia um programa de fados e que me disse, era o Max, e ele disse Epá, tu vais fazer, vais cantar uns fados. Ele organizava umas noites de fado, Pá, vais cantar uns fadinhos. E eu falei, Pá, Max, não me digas isso, pá, agora uns fados. Eu tinha na altura de 17 anos, não vou nada cantar fado, isso é para os velhos, mas que ré de ideia é essa? E ele disse, não, vais cantar uns fadinhos. Eu vou-te arranjar um CD de fado e tu vais cantar. E então ele arranjou-me um CD de um fadista chamado Ricardão, que quase certeza que ele está a ver-nos. O Ricardão, depois eu já o conheci, entretanto, através de telefone, e entretanto ele mostrou-me aquele CD de fado humorístico e aquilo fez todo o sentido para mim, porque tinha muito a ver com a minha personalidade. Mas o que é que é isso do fado humorístico? O fado humorístico... A maior parte das pessoas não me conhecem. Sim, a maioria das pessoas fica muito surpreendida com a coisa do fado humorístico. Dizem que é um fado muito diferente. Aqui a questão é a postura, sim, ser diferente, mas não o fado. Porque estou a usar melodias e harmonias tradicionais, que fazem parte do fado de Lisboa, só que uso letras que não são muito comuns. Não falo de amor, não falo de saudade, nem falo de choro. Falo sempre de coisas muito mais complicadas, como a morte, como... Bem, há montes de temas que nós podemos ir buscar no fado humorístico para fazer humor. E é essencialmente fado tradicional, com uma roupagem um pouco mais bem disposta. Mas isso convém dizer, ou seja, se calhar convém esclarecer isto. Este fado é um fado tradicional. Sim, sim, exatamente. Ou seja, não só o que vamos ouvir, mas este fado humorístico não é uma coisa que foi agora inventada e que andam aqui a brincar ao fado. Absolutamente. Isto já vem... Isto vem desde os primórios do fado. Portanto, isto tem muito a ver com a personalidade de quem canta, não é? Não existem muitos fadistas humorísticos, mas ao longo da história existiram alguns e alguns de referência, como por exemplo o Neca Rafael, que foi uma figura importantíssima dentro do meio do fado e que escreveu montes de letras, o Artur Gonçalves, escreveram montes de letras para o fado e são sempre temas humorísticos e são sempre temas muito tradicionais. Então quer dizer que o Emanuel diverte quem o ouve enquanto canta? Eu pelo menos tento. E hoje esta é a sua forma de viver, ou seja, a história ficou um bocadinho arrumada e dedica-se totalmente ao fado humorístico? Sim, absolutamente. Mas cantando o quê? Numa casa de fados? Eu já cantei em sítios do Barco da Velha. Já cantei na China, em Xangai, já cantei numa relote de bifanas, já cantei... Eu já cantei em sítios os mais estranhos, mas eu faço espetáculos essencialmente pelo país todo. Também vou de vez em quando às comunidades, já fui à Suíça, à França, por aí fora. Sim, sim. Então o que é que nós vamos ouvir hoje? Hoje vamos ouvir uma coisa que eu comecei a cantar também por acidente. Eu ouvi aquele refrão, isto não é um tema meu, foi um refrão que eu ouvi e depois pensei, epá, isto se calhar é um bocadinho forte demais para eu cantar. Ah, e esse que trouxe ao programa? Evidentemente, já que é para dar as cartas todas, vamos a isso. Já que é para dar tudo, é para dar tudo. Então eu pensei, este fato se calhar era giro, era giro. Então, olha, vamos dar aqui uma roupagem a isto, vamos pôr umas quadras aqui pelo meio e vamos tentar. E pronto, foi o que deu. É assim, prepare-se porque o momento é diferente, mas é bem divertido. Então, meu querido Emanuel, preparar tudo para a atuação, já vamos ouvir um aplauso.